Música Neste mês de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral organizou o evento para tratar da mini-reforma eleitoral. Estiveram presentes no encontro o juiz membro do TRE Bahia, Marcelo Junqueira Ares Filho, e a diretora da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, Fabiana Pelegrino. Nessa equipe, conversou com o doutor Marcelo Junqueira. Bom, a reforma política é uma necessidade, ela deve ter a participação de toda a sociedade, e a Justiça Eleitoral tem participado de forma efetiva, de forma ativa na reforma eleitoral, através de comissões formadas por ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que participaram dando opiniões nos textos, apresentando sugestões, que foram finalmente aprovadas na Câmara. Até porque essa participação é importante, porque toda essa mudança vai ter que ser implementada e processada no âmbito da Justiça Eleitoral. Então, o Seminário de Reforma Eleitoral visou justamente isso, debater essas mais diversas ideias, esses pontos de vista, em um evento que foi um evento histórico, que contou com a participação de inúmeros parlamentares, senadores, juristas, ministros, que discutiram ali em primeira mão todas as matérias que estavam acabando de ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. Não foi a reforma ideal, foi por enquanto uma mini-reforma, mas é a reforma possível diante dos inúmeros interesses que permeiam o Congresso Nacional. Ao meu ver, seria um momento ideal para se acabar com o financiamento privado de campanha, por exemplo. A Câmara derrubou o texto apresentado pelo Senado e manteve, ainda que só para os partidos políticos. Ao meu ver, seria uma oportunidade de dar uma resposta à sociedade, fortalecendo a cidadania, a democracia, e acabar de uma vez por todas com esse tipo de financiamento. Outro ponto também que foi mantido pela Câmara é a contratação de cabos eleitorais, essa possibilidade de contratação de cabos eleitorais, em que a Câmara aprovou. E essa contratação causa uma certa preocupação à justiça eleitoral, porque a contratação indiscriminada, e a depender do número de cabos eleitorais contratados, pode gerar um entendimento, pode gerar uma interpretação de estar havendo ou um abuso de poder econômico, ou até mesmo, quem sabe, uma captação ilícita de sufragio. Tiveram alguns aspectos positivos, como a limitação do tempo de campanha, embora para aqueles candidatos novos que queiram se candidatar, esse não é um ponto muito positivo. A limitação de gastos, sem dúvida, é um ponto positivo. A divulgação, essa sim, sem dúvida, é a mais positiva de todas, onde o candidato deve divulgar no prazo de 72 horas a doação feita, recebida, a origem da doação e o valor de quem o doou, a fim de que os eleitores saibam quem é que está financiando aquele candidato. Todas essas medidas, elas seguem para a aprovação da presidente Dilma Rousseff, que se for aprovada até o dia 2 de outubro, ela já valerá agora para as próximas eleições de 2016. O debate, ele deve continuar, independente dessa aprovação agora, a reforma é um processo gradativo, e que necessita do empenho da sociedade, dos eleitores, que afinal de contas, que é quem pode fazer a maior de todas as reformas, que é a reforma através do voto, do voto consciente, do voto desinteressado, sem moeda de troca, visando sempre o bem da coletividade. São pontos muito importantes da reforma política, e nós continuaremos acompanhando. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus